Arroz e salada e carne e birão E queijo e inhame, tapioca e feijão Um brinde, uma festa, um lanche, uma feira, um cafezinho com pão Receita de dignidade É comida na mesa da população Jaqueline, me diz qual é a dificuldade aqui em relação à alimentação Sua, da sua casa e de pessoas aqui que você conhece É muito difícil porque a maioria das pessoas aqui não tem renda Só sobrevive com o Bolsa Família A nossa ideia inicialmente para 10 mil famílias É o cartão comida na mesa Cartão no valor de 120 reais A cesta básica pode estar dando, por exemplo, feijão Você já tem feijão em casa, você precisa de óleo Com o cartão, você é que vai decidir se é óleo, se é feijão, se é arroz Como é que vocês fazem, compra o quê, deixa de comprar o quê Compra só o básico, porque não dá para comprar tudo O que é que falta, o que é que dá para comprar Feijão, arroz, sempre falta uma coisa Aí com o cartão seria melhor, né? Porque dá para comprar o resto das coisas O cartão é melhor porque com o cartão você decide o que vai comprar Porque na verdade as pessoas não querem precisar da ajuda, precisar do cartão Quer ter oportunidade de trabalhar para manter a sua família É o que tem mais aqui, a gente passa necessidade E um cartão desse ia ajudar muito para passar no mercadinho e comprar o que precisa A pior parte é ter que chaleirar político para conseguir alguma coisa Então não dá para tocar a vida sem alimentação, sem essa ajuda básica Tenha certeza que nós vamos, se Deus quiser, realizar esse programa O cartão comida na mesa é só uma das entregas do meu plano de ação para a nossa cidade Para conhecê-lo por completo, acesse ruiresolve.com.br Lá tem tudo explicadinho sobre os seis primeiros meses de trabalho Que vai fazer João Pessoa viver quatro anos a mil Que vai fazer João Pessoa viver quatro anos a mil